Bem-vindos a mais um Episódio de Bioshock, meu nome é Jonas e nós estamos aqui Cheira-me com esta merda Isto vai dar barraca É só falar com esta musica, não é? Aquele lixir está mesmo à espera que eu vou lá fazer merda Está mesmo à espera, meu Então, se é assim, vamos lá Vamos assim, só por causa disso? Não, é melhor dar-lhe uma acertada É, por acaso eu não curto muito este lixir Este lixir faz com que Estão a ver? Passinhos Atacos Tipo Mais Para ataques mais de Por trás Para adversários Não estejam cientes da nossa presença Mas do comando sempre de shotgun na mão não vale a pena Eu já sabia que vinha E agora não consigo ver puto disto Ai, apanhei-te no ar Fonix Fiche Ai, a gás daquilo na água Ó Wow 灰 Wow 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 burial Oh Crap Oh, shit, shit! No, no, no! Caralho! Epa, quebrão, meu! Aproveitar aqui o máximo de fotos possível Quebrão! 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 Filha da mãe, meu! É lá! Ia ser a mãe deles todos, oh caralho! Se estava aqui uma... Uma camera Ok, venho aqui Tenho 240 de Adam Um plasmazito Yes! E... Weave Upgrade! Puta bom... Heuuuuh... Eu ia destruir uma torrent... O que tal de uma camera muito esquisito mesmo Bom, a gente vem para aqui Comprar cenas The Circus of Values The Circus of Values The Circus of Values Eve, onde é que tu estás? Eve, Eve... Pfff... Pfff... Não sei isto... Pfff... 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 Orelh A pessoa não deu novidade do, não... Tu t твоi algo tipo de mim, é verdade? Ou é que 말씀cas- crazy? Ou é que ped up elles precisas de ser criticado? ocí você veste aqui um energia? Eu preciso vestir a almostão de café Tal invadir a sitar Talvez mande poner gelotejuR Pfff... Então... Vamos cá abrir o aeroporto? Before you head into the fisheries award to the wise Old Peach seems about as straight as the dog's hind leg You keep your eyes open Nobody walks into my swampy carry a diet Put your weapons in the numeral And then I'll let you in Eiff, já me ta a suar a armadilha essa merda Alright, you're gonna have to pay us Wecon 31 take your plows by the way now Connie Essa merda já me ta a suar como armadilha Tenho que comprar mais slots destes Olha, automatic A serio? Fonix É pa caralho, a serio meu É que eu tenho, eu vou entrar ali e vai ser certinho, esta merda vai me fechar E a caralho, seja isto Tu 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 tu, vamos aqui ao automatic Oh, eu já sabia O que aconteceu? O que aconteceu? Eu pensei que quando um boss Fletirá de guerra Of sorts Dentei de Господ Ela olhe Cheira-me, cara Ele diz Ele diz O que ele diz So O que ele diz 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 Ele diz Jonas! O que é que eu agora tenho a culpa disso? Fónix pá! Já disse isso aos meus amigos! Pode acontecer alguma coisa, mas quem se fala é sempre o Jonas! Sempre! Todos os dias a toda a hora! Jesus! Já chega carazes! Hei de ter o meu exército de potes! Não sei o que acontece ao outro bot! Mas era giro, era giro, era muito bacana agora eu poder andar com dois botes! Oi! Ganhei! Eu vou me lixar! Tá foda? O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Tá foda que eu vou... O que é que aconteceu amor? Oh Jesus! Eu não sei! Eu estou a disparar para toda a lada! Eu estou a fazer tudo ir a fodas! Música 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 Certo Música Não é que eu tenho um filho da puta de um bote aqui caraças Que confusão do caraças meu Que confusão Tudo escuro caraças Botes a... Olha lá Botes a foder em uma cabeça Olha lá Então vamos para aqui E para aqui Há alguma coisa? Ah está saf Então pronto vamos Vamos fazer aqui uns zigzags Para perder tempo Aquela torrent está-me a foder a cabeça Ok e agora Ui agora tinha aqui um vermelho Que cabal é da lixado Ok Ok Está ali uma cama Vamos fazer aqui esta merda Se bem que acho que estamos quase a... Estamos quase a mudar de coisa de mapa Não é mapa mas vocês perceberam Tchau 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 As pessoas ligam cá para casa e eu não posso dizer que não né, mas via mas não posso, pode ser alguma coisa importante Mas não sei porque é que eu estou a ter este trabalho todo, mas não vamos Ok, o caminho acho que é para ali, mas a gente vai ver o que há aqui Outro automatic Só um momento a travessa Outro Isso aqui É sério que eu não tenho Não há nada Aqui também não há nada Este bicho já me está irritado Ah, por favor Então aqui não há nada Não há nada É lá, o que me falta agora aqui é IV É sério Dependendo é que eu não posso ajudar comigo Se não Aqui não há nada Não há nada Bom Ah, temos aqui dois shindles Wow! Burn, motherfucker! Ah, já tenho o cois Esqueci Me vestiu Ele está Cuidado Alguém Alguém Caralho Vixe, só uma bola Está a brincar comigo Já quer mais tudo Eu tenho que ter cuidado com estas merdas, até onde é que estão os meus bots? Isto não da para acreditar, estes gachos eu mesmo, vamos ver estes, ui, ui, money, 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 money! Mas está cheio, estou cheio de coisa, tiveste um péssimo dia agora, agora não, sim, já vamos, já vou! Não está aqui nada, não, acho que não há aqui mais nada, vou fazer hack a esta merda! Mãe, 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 mãe! Du 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 d du 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 du. Ok! Só um! Forreta de cara ai! Ah! Maquinado! Já tenho tudo! Vamos a isto! O que é aqui? O que é isto? O que é isto? Ah, muito bacana! Estes são os Upgrades às armas e como podes fazer Upgrades a todas as armas no jogo, pelo menos aquelas que tens, e se vocês fizerem tipo os 2 Upgrades de cada arma ganham um troféu. E se fizerem de todos, estão sempre a ganhar troféus. Se fizerem de 2 armas ganham um troféu. De 3 ganham um troféu, estão perceberem? Então eu vou... Damage! Claro! Está aqui alguma coisa... Bom, vamos ficar por aqui. Já está um vídeo assim bem composto. Tive assim umas interrupções. Mas nada de especial pessoal. Espero que estejam a curtir. Aquela cena do Peach. O gajo é mesmo maluco da cabeça. Deixou-nos sem armas. Mas do resto está tudo bacana. Pá pessoal! Grande abraço e até ao próximo vídeo.